Música O Brasil tem uma grande força de trabalho. São cerca de 100 milhões de pessoas, como você, que ajudam a construir o país. Foi pensando em você que o governo do estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego, um programa de qualificação para o trabalho que chega onde você está. São cursos que ajudam quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou quer montar o seu próprio negócio. 90 mil trabalhadores de todo o estado já participaram do Via Rápida e tem muita história para contar. Este curso me agregou muito no pessoal, no profissional e no social. Fez com que eu ficasse apto para atualizar no mercado, que está muito exigente. São cerca de 160 cursos com apoio de professor, cadernos e vídeos. Você aprende o passo a passo das ocupações com especialistas de várias áreas. Comércio, metalurgia, construção civil, gastronomia, vestuário, turismo, administração, transporte, serviços. Os cursos do Via Rápida Emprego foram elaborados com a ajuda de profissionais que são referência em suas áreas. Eles trazem conhecimentos essenciais para os alunos e futuros profissionais. Os cadernos e todo o material didático destacam informações sobre o mercado de trabalho, oferecem dicas sobre as profissões e como encontrar o caminho mais curto para o emprego. Todos os 160 cursos contam com vídeos de conteúdo geral que falam, por exemplo, da história do trabalho, do uso da tecnologia e dos direitos do trabalhador. Alguns cursos também trazem vídeos específicos que mostram técnicas de cada atividade, uma linguagem simples que torna tudo mais fácil de aprender. É importante salientar que quando você estiver grelhando uma proteína, você não deve ficar virando essa proteína. Olha a diferença da massa, ela ficou um creme. Para traçar o decote, usaremos então esse pedaço da curva. É sempre importante manter a amarração entre as fiadas. Com o cabo do pente, você pode alinhavar a mecha para o produto agir apenas numa parte dela. No caso do rolo, é necessário que ele seja de lã alta. E os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, são indispensáveis. O croissant e o Danish estão prontos. Agora, é só degustar. O bom desempenho é procurar não faltar as aulas, porque as aulas não se repetem. É aula corrida. Isso requer muito da pessoa. Então, é trabalho, os demais trabalhos, é em grupo. E pesquisa de matéria que tem uma infraestrutura que tem um tempo que você sabe para fazer pesquisa na internet, fazer pesquisa em livro e etc. Quando eu comecei o curso, eu fiquei maravilhada, porque assim, o comprometimento que os professores tiveram comigo, como com a sala em geral, foi excelente. Sabe, todo dia estar ali e te resgatando, te buscando, aquilo para mim foi maravilhoso. Depois do curso, eu arrumei emprego, sim. Arrumei e foi muito bom, porque eu tive como dialogar com meus chefes. O Via Rápida está em todos os municípios de São Paulo. Isso aumenta as chances de você encontrar um emprego onde você mora. Cada um faz o seu caminho, né? Então, a gente tem que batalhar para isso, né? Me perguntaram, no começo do curso, como você vê esse programa, esse curso, esse programa de governo. Eu coloquei assim, é um trem que você embarca nesse caminho, nesse destino. Existem várias estações e é você quem vai definir em qual estação você vai descer. Transcrição e Legendas Pedro Negri